Fiz esse vídeo pra mostrar de forma resumida tudo o que acontece no primeiro episódio do Dragon Ball Daima. Vou resumir cada episódio logo que lançar e no final eu junto toda a saga em um vídeo, como sempre faço. Vale lembrar que o Daima ainda não lançou aqui no Brasil, dublado. E então se você ainda não viu, cuidado que esse vídeo aqui tá cheio de spoiler. Até porque eu falo tudo o que acontece, meu resumo não corta coisas, então eu literalmente vou dar spoiler de tudo aqui. O Daima se passa um ano depois de acabar o Dragon Ball Z, ou seja, antes do Super. O que significa que a gente não vai ver Bios, Super Saiyajin Deus, Blue, Instinto Superior, nada disso. Ficamos sabendo que o Kibitoshin foi pra Terra e pediu pra ser absorvido pelo Majin Buu. E dentro do corpo dele, a fusão foi desfeita, igual aconteceu com o Vegito quando foi absorvido. Isso porque o Kaioshin queria se separar por achar o Kibitoshin muito velho. Ironicamente, daqui a pouco ele vai voltar a ser criança. Bem feito. Não quis ficar velho, agora vai ficar o contrário disso. E desculpa pelo spoiler. Isso é estranho, pois no início do Dragon Ball Super, vemos os dois fundidos ainda. Então, em algum momento do Dragon Ball Daima, eles vão voltar a se fundir. E aí no início do Super, eles voltam a se separar usando o Porunga, né? Com as esferas de Namekusei. Pois após o Daima, vai acontecer o Dragon Ball Super, como eu já falei. Ou seja, tudo que ocorrer aqui, não vai afetar o Dragon Ball Super. Tudo voltando a ser como era quando o Super começou. Continuando a história, a última coisa que aconteceu foi que invocaram um Shenlong pra apagar a memória de todos da Terra sobre Majin Buu. Então vamos começar o Dragon Ball Daima. De início, tudo tá em paz na Terra. Todos se reúnem pro aniversário de 9 anos do Trunks. E é por isso que eu sei que se passa um ano depois da Saga Buu. Todos, exceto o Gohan e a Videl. Pois o Gohan tem que estudar. Únicos que furaram por causa disso. O Dendei e o Popo também. Enquanto isso, no Reino dos Demônios, Gomar e o Kaioshin Degueso assistem a Saga Buu do Dragon Ball Z no YouTube. Esse Kaioshin é irmão do Shin, que a gente conhece. Que eu acabei de mostrar se desfundindo. Assistindo tudo isso, eles descobrem que Majin Buu foi despertado e matou Daburá. Com isso, Gomarra descobre que agora herdou o trono do Reino dos Demônios. Sendo o novo Rei dos Demônios. Eles também descobrem que tem Namekuseidins na Terra. Vendo o Piccolo. Revelando que eles são demônios. O quê? Então eu sou um demônio? Não pode ser! Eu, no caso, Piccolo Neto, né? Pois descobrimos que todos os Namekuseidins são demônios. Por causa dessas orelhas pontudas. Não que todo mundo que tenha orelha pontuda seja demônio. Mas todos os demônios têm orelha pontuda. E descobrem também que o Buu matou Babidi. E veem que na Terra tem Esferas do Dragão. E que o Buu também foi morto pelos Terrakis. Graças a tudo isso, eles decidem usar as Esferas da Terra para se livrar dos que foram capazes de vencer Buu. Mas duas outras pessoas também ficaram sabendo de tudo isso porque ouviram eles conversando. No caso, a irmã dos dois Kaioshins, chamada Doutora Arinzu. E também o Gloril. São todos novos personagens. Eles chamam um Namekuseidin chamado Neva. Que vive aí no submundo aí do Makai. Ele criou essas Esferas do Dragão do Makai. Mas são só três Esferas. E não sete. Mas cada uma delas tá sendo protegida pelos Tamagamis. Esses três bichos aí. Que em teoria nem mesmo o Daburá dava conta de derrotar. Os vilões vão até o Porteiro pra sair do Reino dos Demônios. Antes deles, a Doutora Arinzu também foi pra Terra. O trio também vai até o segundo Porteiro. Outro peixe. E os vilões vão até o Templo de Kamisama. Goku e Vegeta vão embora do aniversário pra treinar. Neva usa a Telecinese pra reunir as Esferas em poucos segundos. Que estavam espalhadas pela Terra petrificadas. E em seguida, usa outra magia pras Esferas voltarem a ficar ativas. Mesmo não tendo passado um ano ainda. E invocam o Shenlong. Desejando que todos que ajudaram a derrotar Buu voltem a ter 6 anos de idade. E os que já são crianças vão virar bebês. Não sei por que isso. O Shenlong não é capaz de fazer isso. A não ser que a pessoa queira voltar a ser criança. É uma limitação do Shenlong. Ele não pode matar ou enfraquecer alguém que seja mais forte que o criador do Shenlong. E o Dende é bem fraco. Então, eu acho que o Neva não apenas fez as Esferas voltarem a ficar ativas. Mas deve ter deixado o Shenlong mais poderoso. Ou então essa besteira aí que eles explicaram de que o desejo é bondoso. Sei lá, não faz nem sentido isso. Eu acho que foi por causa disso. Eu acho que o Neva que fez isso. Vale lembrar que eles tem 3 desejos. O primeiro já foi. E o episódio terminou aqui. Mas o Goma planeja como segundo desejo pegar o terceiro olho demoníaco. Será que tem alguma relação com o Tenshinhan e a raça dele que nós nunca conhecemos? E o Degesu vai poder fazer o terceiro desejo. Foi o que eles combinaram. E eles prometeram também um desejo pro Namakusei de Neva. Que quer ter mais mil anos de vida. Ou seja, alguém vai trair alguém no próximo episódio. Pois não tem desejo pra todo mundo. Eu acho o Neva bem suspeito. Pois ele podia facilmente usar as Esferas dele próprio lá no Makai. Já que ele que foi o criador dessas Esferas e dos Protetores delas. Ainda não lançou o segundo episódio. Então eu vou parar por aqui. Pois não sei exatamente quem vai rejuvenescer. Pois pelo que vimos, até a Bulma rejuvenesceu. E ela não lutou contra o Buu. Então talvez Shenlong tenha rejuvenescido só quem tava no aniversário da Bulma. Ou então só os amigos do Goku. Então não sei se o Gohan vai virar criança, por exemplo. Então no próximo vídeo eu mostro os personagens crianças. Agradeço muito a você que assistiu esse vídeo. Vou resumir todo o Daima. Igual já resumi todo o Dragon Ball clássico. O Z, o GT, o Super e todos os filmes. Eu quero resumir tudo de Dragon Ball. Principalmente o que tem de oficial. E muito principalmente o que foi feito pelo Akira Toriyama. Como o Daima. Por infelizmente a última criação dele. Então aguardem o próximo episódio. Então torne-se membro do canal. Mas se não puder ajudar com dinheiro. Você já ajuda muito se você curtir e comentar todos os vídeos. Inclusive esse aqui. Então dá logo o like. Essa é uma forma de você ajudar esse trabalho aqui pra poder ir até o fim. Se você tá gostando e quer ver a continuação. Vale a pena você ajudar aí. Pelo menos dando like. E é isso. Até mês que vem.